E no oferecimento de Bradesco Next, inovações que fazem a diferença na sua vida, Rony Gauthier traz os comentários dos assuntos da semana. Rony? Obrigado, Guilardo. Vem aí, em março, as eleições para o governo de Israel. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, os trabalhistas têm chances reais de tirar a direita do poder. A aliança entre Yitzhak Herzog e Zipi Livni é capaz de vencer o Likud do primeiro-ministro Nathanael. Na pesquisa mais recente, a diferença entre essa aliança de esquerda e o Likud continuava a crescer. Com um comportamento que, na melhor das hipóteses, só pode ser chamado de fraco, o presidente Obama conseguiu fazer com que os Estados Unidos deixassem de ser o mais vocal defensor do Estado de Israel. Essa honra de uns tempos para cá passou para o Canadá. E, nesse último domingo, o primeiro-ministro John Bayard visitou Israel. Foi recebido com honras de chefe de Estado, acenos do público na rua e teve a oportunidade de conversar tanto com o primeiro-ministro Nathanael como com o presidente Reuven Rivni. Mais tarde, em Ramallah, na autoridade palestina, o contraste não podia ser maior. Uns 100 manifestantes atiraram ovos e sapatos no cortejo de carros blindados que se dirigia a essa importante cidade. A polícia palestina, fortemente armada, que devia cuidar da segurança durante o trajeto, não fez muita força para afastar os manifestantes. A ironia é a seguinte, os contribuintes canadenses através do seu governo já contribuíram com mais de 650 milhões de dólares para a autoridade palestina e provavelmente uma parte desse dinheiro é gasto para manter a polícia palestina funcionando. A finalidade da visita era tentar convencer a liderança palestina a parar o seu movimento de ser aceito em órgãos internacionais. Compromisso que fazia parte dos planos de paz enterrados recentemente. Em outras palavras, vamos conversar com Israel e o que Israel pede é que a gente não fique insistindo com essa história, eu quero fazer parte de organismos internacionais, porque ainda não sou um país. Os palestinos acharam que, com as conversações de paz paradas, a melhor forma de continuar a conversa é provocando Israel. O Canadá acha que a autoridade palestina não demonstra boa fé ao agir dessa maneira. Dito isso, eu acho que em vez de pedir aos palestinos que deixem de lado as provocações, talvez fosse o caso de sugerir que eles sinalizassem de outra forma, premiando de maneira positiva. E haveria prêmio maior do que transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Isso indicaria para o Hamas, para o Hezbollah e para todos os seus amigos que para o mundo ocidental, liberar, entre aspas, Jerusalém, não é uma possibilidade real, unilateral e que pode ser resolvida pela força. Eu falei em mundo ocidental, né? Isso inclui a Noruega, a Inglaterra, a França. É, os amigos de Israel no mundo ocidental estão ficando cada vez mais medrosos.